Gato Minho Gato Minho Gato Minho Eu preciso encontrar Nossa escuridão Gato Minho Gato Minho Eu vou andar bem devagar Quase sem respirar Pra poder te pegar Gato Minho E como eu não tato Gato Minho Gato Minho Gato Minho Eu não posso desistir Preciso encontrar o gato da minha Eu vou prestar muita atenção Ninguém me engana não Eu vou te pegar Enquanto eu não dá Minha, você precisa responder Minha, o gato minha outra vez Minha, o gato minha, o gato minha Minha, o gato minha Você precisa responder Minha, o gato minha outra vez Minha, o gato minha Minha, o gato minha Minha, o gato minha